Seção 3ª. Da responsabilidade do Governador do Estado. Artigo 38. São crimes de responsabilidade os atos do Governador que atentem contra esta Constituição e a da República e, especialmente, contra Inciso 1º. A existência da União. Inciso 2º. O Livro Exercício dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral de Contas e dos Poderes Constitucionais dos Municípios. Inciso 3º. O Exercício dos Direitos Políticos, Individuais e Sociais. Inciso 4º. A Segurança do Estado. Inciso 5º. A Probidade da Administração. Inciso 6º. A Lei Orçamentária. Inciso 7º. O Cumprimento das Leis e das Decisões Judiciais. Parágrafo único. Os crimes serão definidos em Lei Federal Especial, que fixará as normas de processo e julgamento. Artigo 39º. Admitida a acusação contra o Governador, por dois terços da Assembleia Legislativa, será ele submetido ao julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça nas infrações penais comuns e pela Assembleia Legislativa por crimes de responsabilidade. § 1º. O Governador ficará suspenso de suas funções. Inciso 1º. Nas infrações penais comuns, se recebida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a denúncia ou queixa a crime. Inciso 2º. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pela Assembleia. § 2º. Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Governador, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. § 3º e § 4º. Declarado inconstitucional. § 3º. Exec적izar inconstitucional. § 4º. Execudo andar inconstitucional.